A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou com certeza, mas é difícil de me contestar. Eu tenho um par de fracas que foram, mas eu opto agora para manter a assinatura para que não faça o que eu posso contestar. Na eleição, agora, já me acabo, agora mesmo me manda um e-mail para gerar corpos e estou usando o uso de oportunidades aqui para pedir para todos os membros e estou com nota do KPA com outra parte do governo para que no dia 1 de dezembro nós temos eleição nova e posso acercar o seu vestido atual para que a formalidade não possamos que ponemos como candidato. Nós temos 600 empleados do KPA. Nós temos 478 sem nota geral como membro. Nós temos quase 60 membros presentes. Então, qualquer membro pode postular no mês na meseta maior de 21 anos. Então, agora, quando postular no mês, não tem certos requisitos para fazer. E, uma vez que não tem requisitos, não tem requisitos, não. Não tem a ver como candidato. Como candidato. Bom, a palavra final que eu posso dizer é que nós temos os membros para tomar o passo não necessário, senão que postular no mês como candidato. E para 1 de dezembro nós temos eleição nova de vestir. Coloque sempre no meio. Coloque sempre no meio. Obrigado.